Quando você tem uma empresa, você tem que equilibrar quatro áreas da sua empresa. Para você criar uma máquina de vendas, você tem que equilibrar quatro áreas da sua empresa. Quantas áreas? Quatro, ok? Que áreas são essas? Primeiro é a área de marketing. A área de marketing significa gerar oportunidades de venda. Depois você tem que também equilibrar a sua área comercial, que é transformar as oportunidades em vendas. Mas você tem que equilibrar a sua área de operação, operacional. O que é a área operacional? É a entrega, quer dizer, são as pessoas, é você, de fato, fazer funcionar. E você tem que equilibrar a sua área financeira, ok? Então a área de marketing gera as oportunidades. A área comercial, quer dizer, visitas na loja, telefonemas na clínica, gente entrando no seu site, gente pedindo orçamento na sua gráfica, gente te chamando no Telegram, etc. Ok? Então isso é a área de marketing, que gera as oportunidades. A área comercial transforma oportunidades em vendas, que uma oportunidade não é uma venda, uma oportunidade é uma levantada de mão, como a gente fala, que é, ei, ligue para mim, fale para o teu vendedor ligar para mim, ou então estou aqui no balcão da sua loja. Então isso é a área comercial, que transforma isso em vendas. A área operacional são as pessoas. É a tua operação, pessoas e processos, é a tua operação. E a área financeira é o dinheiro. O que acontece muitas vezes? Muitas vezes o que acontece é que as empresas, elas não equilibram essas áreas. Então o que acontece é, você tem muitas oportunidades sendo geradas, porque marketing é só botar dinheiro em anúncio, e aí você gera muita oportunidade. Só que a tua área comercial é fraca. Você não tem gente suficiente para atender aquelas oportunidades. E daí o que acontece é que você não gera uma máquina de vendas, porque você perde todo esse dinheiro que você investiu em marketing e que o comercial não deu conta, ok? Então, só que pode ser o contrário também, né? Você tem um comercial muito agressivo, o teu comercial tem uma equipe de vendas espetacular, mas você não gera leads o suficiente, não gera visitas o suficiente para eles. Então o que acontece é que você também perde parte do seu dinheiro em ficar pagando o vendedor sem ter ninguém para ele atender, ok? Então isso é uma coisa. Agora, então agora você já entendeu que o jogo está no equilíbrio. Então você pode ter um marketing agressivo, ou seja, gerar muitas oportunidades, um comercial ajustado para o marketing, quer dizer você conseguir ter a conversão das oportunidades em negócios, só que você tem que ter uma operação, ou seja, pessoas e processos que deem conta disso. Algumas vezes a empresa tem uma operação fraca. Não é o que acontece? Você perde toda essa venda, tudo isso que você teve aqui e o que você teve aqui, você perde por conta de uma operação fraca, ou seja, insatisfação de consumidor. Então não adianta você construir uma máquina de vendas, vender muito, se a tua operação não dá conta da quantidade de vendas que você faz. Então a gente sempre equilibra, ou seja, o operacional também tem que estar de acordo com as vendas que você faz. E o financeiro? O que acontece muitas vezes? Presta muita atenção nisso. Você tem um marketing agressivo, você gera muitas levantadas de mão, que a gente fala, que é uma pessoa falando, ei, ligue para mim, ei, estou aqui no seu balcão esperando o vendedor. Você gera muitas vendas, então o teu comercial, ele gera muita venda, a tua operação entrega, você tem bastante gente aqui no operacional, a tua equipe para entregar, você tem equipe aqui para entregar, só que você compra matéria-prima, você compra produtos, você contrata gente e paga à vista, mas você recebe parcelado. E aí quando você recebe parcelado, o que acontece? Você tem uma coisa chamada descasamento do fluxo de caixa. Quer dizer, você paga os produtos que você vai revender, você paga à vista, e daí o que acontece? Você recebe em 12 vezes do teu cliente. E com isso, você acaba recebendo parcelado, mas pagando à vista. O teu financeiro fica fraco. E daí, tudo o que você construiu, dura no curto prazo. Porque daqui a três meses, você já não tem mais dinheiro para você financiar a tua operação. Você perde o capital de giro, porque você está vendendo demais para um financeiro fraco. Então, o teu financeiro, para você criar uma máquina de vendas, ele não pode ser fraco. Ele tem que ser, na realidade, o mais forte de todos. Senão, você não cria uma máquina de vendas. Vai por mim. Por quê, Conrado? Porque para você conseguir gerar oportunidades no marketing, você tem que investir dinheiro do financeiro. Se o teu financeiro estiver fraco, você já nem consegue investir no marketing. E daí você não gera as levantadas de mão que vão ser atendidas pelo comercial para que você gere clientes, para que daí você não tenha mão de obra na tua empresa ociosa para você entregar. O teu financeiro tem que ser forte. O teu financeiro tem que investir no marketing. 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 Legenda Adriana Zanotto